E aí pessoal, estamos de volta para mais um Gameplay de Generation Zero Antes da gente começar esse Gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não estiver inscrito E inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Galera, no episódio de hoje, eu e o Arthur vamos virar caçadores de rivais, tá? Nós vamos caçar esses rivais aqui que estão no mapa Nós temos esses dois aqui que são nível 3, tá? Tem esse aqui em cima que é nível 1, é um tanque soviético amarelinho Deve ser fácil de matar, não deve ser igual aos outros que a gente enfrentou E tem outro aqui embaixo também Esses aqui são nível 3, eu não sei o que isso significa Se tem muito bicho com ele, pra gente atacar mais, a gente vai descobrir A questão é, não vamos economizar munição deles Socorro, os cachorros estão soltos Ai, 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 eu tô levando tiro, mano Ó, o pulo, ó, tu Sem emoção nenhuma Aqui é aquela Tô vendo você pulando aí, fazendo manobra radical Ai, 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 dei de frente com o robô aqui Ah, é, me roubou Zig-zag, zig-zag, zig-zag Ó, pelo que eu tô vendo no mapa Os caçadores rivais, eles estão É... andando E eles estão na estrada Acho que isso vai ser bom pra gente O bom é que aqui não tem tanque em todo lugar Irmão, a gente tá pipocando os bichos, velho Com os tiros... ai, ai Caramba, o tiro... o tiro desses bichos infecta, velho Ou será que ele atirou alguma coisa muito de longe? Tá vendo? Você tá infectado também, né? Ah, eu tô vendo ele Deixa eu marcar ele, peraí Onde é que ele tá? Lá na frente? É... eu tô olhando pra ele Peraí E ele tá olhando pra mim É uma galera, tá vendo aí? Aham Tech, rei, Phoenix... achei ele, ó Aquele... tem outros... dois com ele Eu vou tentar hackear ele, tá? Ok Vamos lá Hackei Vamos ver se ele vai endodear agora Vamos lá, 5 segundos Vou hackear o que tá marcado Agora Hackei Acho que pegou, hein? Você viu que deu um brilho? Não Pegou Eles estão se pegando Bora, bora atacar ele Aquele que você tá atacando é o chefão, não, né? Não Vamos aproveitar que eles estão brigando Quero Boa Distração perfeita Boa Opa Robôzinho veio aqui Nossa, eu gasto um tiro de .50 nisso Pois é Ok, acho que o hacke acabou, viu? O hacke acabou, viu? O hacke acabou Uh, o gravidão tá atrás de você Tô vendo Corre, 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 Flávio Corre, Flávio Corre, Flávio Cadê ele aqui? Cuidado, Arthur Não te aguenta, viu? Vai Boa Boa Batei mais um aqui, só É, foi Dual mod Flow O que foi isso? Uh Mechanical Reconverter Farmland Region Ficou o que, rapaz? Ah, cresceu outro lá em cima Mais um Rival Tank Pra gente Enfrentar Qual é a vantagem de enfrentar rivais, pessoal? É justamente, pessoal É... Eles podem ter armas experimentais com eles Então é legal que a gente Né Ataque os rivais Voltei O que aconteceu aí? Uh, uns robôzinhos cachorro vindo atrás da gente Eu hackeei um deles e o Carl comeu Quem é o que tá detectando a gente? É, são robôs do nível... Deixa eu tentar enxergar isso Vermelhinho Tão defendendo uma coisa da rede elétrica ali Tô vendo É, são da classe Phoenix São três robôs, né? Tem aquele Eu vou hackear o do lado Não consegui hackear, droga Não funcionou, não Estou tentando entender Por que aquelas rivais estão vindo pra gente Será que eles estão surpresos com o nosso poder de fogo? Acho que não Agora eles estão indo Cadê? Temos um robôzinho, um buildinho vindo Ali Vamos tirar sem enxergar, velho Ah, vem um tiro, preparo Boa Já era Tem outro vindo, lá atrás Tô tentando pipocar a arma dele Caramba, eu tô usando munição penetrante nesses bichos, velho Foda Eu tenho mais a FMJ Já era Pode ser A gente alertou o... 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 o grandão, tá? Eu tô vendo ele daqui Tá vendo a luz vermelha lá atrás? Marquei ele agora Lá eu não tô olhando É ele Ah, tô vendo É o que a gente tem que matar Deixa eu recarregar minha... minha arma aqui pra gente começar a atirar nele, tá? Realmente ele tá... Ele tá no túnel Do outro lado do túnel, é Tá dentro do túnel Apaga a lanterna Opa Alguma coisa viu a gente Caramba, onde é que ele tá? Não, ele tá fora, Arthur Quem te vê a luz dele? Caramba, ele tá na cara da gente, a gente não viu Eu acho que ele tá meio... Fugado Eita, você viu? Ele tacou um monte de mini-terrestre em você Nem vi Nem tomei dano também Caramba O cachorro escopeta aqui quase me mata, velho Matou ele? Não, né? Não Peraí Ele tá lá ainda? Tá Ele tá Agora ele foi Acho que é guerra, viu? É É guerra Guerra de robôs pequenos Tem... 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 Tem rave, acho que tá envolvido na bagaceira E um tanque militar russo brigando ali Três contra um Mas a gente sabe que o tanque russo não é brincadeira não, né? Ah, o Ravel está escondido aqui, que a gente nem viu Mas você viu, velho? Assassin's Creed ali, escondidinho, velho Ahn... A gente vai ter que tirar a direita aqui Que eu acho que o que a gente tem que enfrentar é aquele à direita ali É... Sim Vamos... Vamos tentar detectar ele Deixa eu ver aqui no meu binópolis Oh! A gente chegou agora, amigo É ele? É não, nele não Nem é aquele, não Uh! Nem é aquele, não, Arthur A esse ponto ele gosta da gente, entendeu? Arthur, a gente tá se envolvendo numa guerra que não é nossa Quer dizer, é, né? Bom, o nosso trabalho é só eliminar os que sobrarem Mas tem um monte de bicho atrás da gente, ah! Ai! Ai! Eu tô só correndo Ninguém liga mais pra mim aqui, não Eu também Esperar que eles se atraiam pelo inimigo maior, né? Acho que aqui a gente despista eles Se não despistar, estamos levando um presente pro tanque Ok, tô vendo ele agora Agora é de verdade? Agora é de verdade Olha ele ali Converter Entendido Vou mandar logo um bombom por trás dele Podemos dar um oi, né? Pra começar feliz, bora Tem coisa atrás da gente também, parece Vou atirar nele que eu tô avançando Ele tá assaltando os bichinhos O cara é melhor apê, né? É Eu tô atacando por trás dele Ele tá assaltando os cachorrinhos Será que eu consigo hackear ele? Pra os pequenos atacarem ele Ai, ai, ai Espero que tenha funcionado A minha SMG agora Pra eu matar esses robôs Da era Easy Esse é um tanque mais simples Ai, ai, minha vida Peraí Peraí Consigo Ele tá hackeando um deles Espero ter conseguido Consegui Consegui Que ele parou de olhar pra gente Já foi Boa Alguma coisa me snipou muito forte Tem outro aqui do lado da gente Ok, os harvesteres e tanques ali atrás resolveram brincar também Foi Por isso que a gente tava põe tanta Um morteiro em mim, velho Eu tô ouvindo alguma coisa muito perto da gente, cara Tá me escaneando aqui, inclusive Deixa eu ver se eu Ah Ok Não tem mais É o quê? Era o quê? Era um desses Ai Um hunter Um caçador Viu atrás de mim Qual é o seu rifle de ataque? É o Tem Hã? Como tem rifle de ataque? Aquele O automático É o AI-76? O automático é AI-76 Chega aqui Chega aqui Ok, tô indo Tenho um presente pra você Tem algum lugar específico pra mirar? Tô pelo lugar que sai a faísca Tem alguma coisa atrás da gente Tem robôzinhos atrás da gente Tá levando um filho de minigrana doidado, velho Uhum Vou começar a brincar com ele, tá? Ok Agora eu tô levando Você quebrou a cabeça dele, foi? Sim Quando você quebra a cabeça O circuito de controle fica exposto Droga, errei o tiro Segura, Arthur Droga, ele virou de lado Na hora que eu meti o míssel, velho Pegou na lateral dele Na boca Na boca Ele tava brigando com o Stank Tem o Stank morto ali, viu? É um rival caçador Um rival mais simples Então Vai ser Morte fácil A gente já passou por aqui Que a gente já coletou as armas que tem aqui, viu? Tô tão longe, não Mas é bom Mas é bom dropar mesmo Ele terá até você, né? Uhum Então vem até mim Eu vou receber ele, Arthur Muito bem recebido Chegamos Cadê ele? Ali E aí, beleza? E aí, beleza? Por que eles estão teleportando? Não sei Olha na Matrix O que que aconteceu? Não sei Eles estão doidão Uh Oh Falha na Matrix Ai Ai Descidou em mim Ai Ai Ai, morri Vou usar adrenalina O que que tá acontecendo? Vou usar adrenalina Droga Droga, eu não consigo pegar Morreu Morreu? Ok, mas tem mais, né? Tem Tem Eu estou teleportando demais Tá muito lag Pois é Eles jogam uma espécie de minhas terrestres Ah Cai Tem Tem mais ou não? Tem Tem mais um Ah A gente está doidão, Arthur Boa Pera Ah, os pequenos que eu não avio Achei que eles explodiram Já achei que ele estava atento Pera Filha da mãe ali Já foi A gente mandou uma capoeira agora, viu? Já foi todo mundo? Acho que já Tem um Tem um Tem um Havest aqui Bora Saideira Bora Só a saideira ali, ó Errei feio agora Pra mim Você acertou e cheio Pois, eu errei feio Acho que o nosso jogo está desincronizado Ah não, você está acertando Eu estou acertando Ah, tá One shot? Como assim one shot? Não Não Eu estou atrás dele agora Acertei a caixa de munição Agora ele morreu, eu acho Morreu Caiu que nem uma Jaca Porra O que é que está atendendo a gente? Oh Toca, cara Bom, esse era pra ser a saideira, né? Aparentemente Ai A saideira foi levando a boca Tem mais bicho tóxico Ah, socorro Nossa, sentou uns snipers aqui, velho Tem muito bicho aqui Não, tem muito Ah Corre Atire do sniper Valeu Onde já foi? Eles estão juntinhos, Arthur Eles estão juntinhos, Arthur Momento perfeito para Toma Vou dar arma Vou dar arma Foi Vou passar mais um O ruim da escopeta é duas, dois anos para recarregar Caramba Tem um monte ainda, velho Ai Sai Ai, morri de novo Caramba, velho O robôzinho me matou, velho Morri pro robôzinho Consegue reviver? Revivei Eu caí de novo Cadê você? Já vim Não Não Esse bicho está sem arma Ele está tentando vir atrás de mim Mas eu estou Escondido O que é que estava atirando? O que é que estava atirando na gente? O bicho está na minha frente, eu não vi Aqui, olha Ah, tem mais um aqui ainda, Arthur Tem mais dois Caramba, bicho Droga E o rádio de campo sumiu Tem um tanque dentro do túnel, né? Aham E o rádio E o rádio foi Para ver E o rádio da esse rifle tem um costo gigantesco eu acho que ele tá preso matou? não ai ai tem alguma coisa atrás da gente dentro da base dentro da base tem um tá ok, já entendi só corre entra aqui no banco e corre essa base spawn na robô eu vi eles aparecendo ok, tá aqui uma granada ele tá de volta no forte depois do passado tem um tanque aqui tem um tanque aqui eu vou correr só corre vem pra cá aqui em cima tá seguro pronto, aqui é um lugar seguro pra gente encerrar pessoal espero que vocês tenham gostado aí né a gente ficou aí caçando só rival nesse episódio então foi só combate o tempo todo bem bacana pessoal valeu e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto